Olha, o pecuarista caiu em um golpe e quase perdeu 160 mil reais em venda de gado em um leilão. Foi Natal. O fato aconteceu na última sexta-feira, dia 25. Um pecuarista de 44 anos foi vítima de esteranatários ao vender animais em leilão. De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar de Paranaíba, ao ser informada sobre o golpe, em ação conjunta com policiais militares de Três Lagoas, realizaram diligências e conseguiram recuperar 57 bovinos arrematados mediante golpe em um leilão aqui na cidade. O leilão teria ocorrido na noite de quinta-feira, dia 24. O golpista se passou por uma pessoa idônea e arrematou cinco lotes de fêmeas, que totalizaram 57 bovinos, no valor de 158 mil 910 reais. O golpista embarcou na manhã de sexta-feira o gado arrematado de forma fraudulenta e seguiu em destino diverso ao especificado na nota fiscal, vindo a desembarcar os animais sem autorização em uma propriedade localizada na zona rural de Três Lagoas, a qual possui um curral próximo à rodovia. Ao perceber a movimentação estranha na fazenda, o gerente foi até os indivíduos que desembarcaram os animais, os quais tentaram ali enganar com a história nada convincente. Pouco tempo depois, dois caminhões chegaram à propriedade para levar o gado para uma fazenda localizada no município de Cacilândia. Mas o gerente, desconfiado da situação, os alertou aí que algo estava errado. Um dos motoristas, mesmo alertado, iniciou o transporte de 30 bovinos e o outro se negou a transportar o restante. O gerente ligou para o leiloeiro, informando a situação, o qual veio a perceber que era um golpe e acionou a polícia militar aqui em Paranaíba. Mediante essas informações, a equipe de força tática do 13º Batalhão aqui de Paranaíba, juntamente com a Patrulha Rural, iniciaram diligências e conseguiram recuperar as 30 novilhas já na cidade de Inocência, levando os animais recuperados para Paranaíba, trazendo aqui para a cidade de Paranaíba. A equipe de força tática do 2º Batalhão de Três Lagoas recuperou as 27 novilhas restantes e as levaram para a cidade de Três Lagoas. As ocorrências foram entregues nas delegacias das respectivas cidades, pois a polícia militar do 13º Batalhão entregou um boletim de ocorrência aqui na delegacia de Paranaíba. Já a equipe da força tática do 2º Batalhão de Três Lagoas entregou uma ocorrência aí em Três Lagoas. E agora uma investigação será procedida para identificar e responsabilizar o autor ou autores do golpe. Assim, os animais recuperados foram restituídos para o pecuarista aqui.